Você já ouviu falar na expressão talhão? Sabia que em Caxias do Sul é a segunda língua oficial? Eu não sei falar talhão, embora seja filha de descendentes de italiano, que é de onde partiu, então, enquanto dialeto e depois transformando-se em língua aqui no nosso país. Mas eu trouxe hoje para a Roda de Saberes quem sabe falar e quem sabe explicar sobre talhão. Então, convido você a ficar conosco, porque este é o assunto da Roda de Saberes de hoje. E os nossos convidados, João Vianney Tonus, professor, administrador e ex-secretário municipal da Cultura.